Ora Pronobis, a famosa planta comestível que é cheia de nutrientes, importantíssima para nós seres humanos. Aqui na plantação nós temos a Ora Pronobis em cápsula e desidratada. E sabe por que vale super a pena consumir essa planta? Porque ela fortalece o sistema imunológico, previne doenças, infecções, melhora o funcionamento digestivo, reduz o colesterol, previne diabetes e melhora a saúde de peles e cabelo. Além disso, essa planta é uma fonte de proteína vegetal que se torna uma opção interessante para quem é vegano e vegetariano. Plantação, aqui nós temos tudo o que te faz bem!